Colocar a foto pra nós, ele mandou pro nosso Face a questão da rampa, Maria. Uma rampa de acesso, aquela rampa que é feita de acesso pro cadeirante, né? Então na calçada dele na rua Moraes Barros não tinha esse acesso, tava faltando esse acesso. Então ele fez a reclamação, pediu que se fizesse. Então vocês tão vendo, essa é a casa do morador, ó, não tem a rampa, né? Não tem acesso, é guia. Só ir pro cadeirante é terrível, gente, é terrível, não consegue subir, tá vendo? Então ele fez o pedido e aí as equipes foram até o local, na rua Moraes Barros, fizeram a rampa, só que fizeram pra baixo ali, ó. Que também não tinha, tá vendo? Eles fizeram a rampa. Passaram o cimentão lá, fizeram a rampa um pouco mais pra baixo, só que não era a calçada do morador. Então a reclamação que chegou pra nós, né, o Bernardo ligou pra nós também, entrou em contato, mandou aí a foto, nós fomos lá filmar, fizeram a rampa na parte de baixo, a casa dele, essa casa laranja aí, não tem o acesso pro cadeirante. E ele é cadeirante, né? Ele já conversou, ele teve que amputar a perna. Sim. E aí ele usa a cadeira pra se locomover. Agora como é que faz pra subir? Já é uma ladeira, já é complicado, né? Como é que faz pra subir? Tô com ele na linha, então vamos conversar com o Bernardo. Bernardo, boa noite. Ô Bernardo, tudo jóia? Tudo bem. Então tá bom, tá me ouvindo bem aí, né? Baixa aí, por favor. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo. Então tá bom. Bernardo, você é morador aí da rua Moraes Barros, né? Isso, só... vai... Diminui aí o áudio, por favor, na máquina. Vamos lá, vamos diminuir um pouco. Isso. Tá me ouvindo bem agora? Tô ouvindo. Ótimo, então tá bom. Vamos lá. Eu era uma pessoa, entre aspas, normal até os cinquenta e poucos anos. Agora, depois dos cinquenta, que eu acabei virando um amputado, né? Certo. Deficiente. Correto. Então a gente procura não só pra mim, porque não vai servir só pra mim, que vai servir, inclusive, pra mães que têm crianças, várias pessoas. Claro. E a... só que eu acho que alguém que... o engenheiro que faz isso não sabe pensar, né? Ou perguntar quem é que é o amputado, porque eles não estão fazendo nada de graça pra mim. Agora, Bernardo... É dever do Estado. Sim, é dever. Sem dúvida, a acessibilidade é um dever. É um dever aí de quem comanda, a cidade, o Estado, o Governo Federal. É um dever. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você entrou em contato com a Prefeitura, fazendo o pedido, foi isso? Eu pedi... Oi? Eu pedi primeiro pro Imperador Pedro Cruz. Certo, certo. Que prontamente se ofereceu e conseguiu isso pra mim. Correto. Como eu mandei a foto pra você, eu mandei certinho as fotos que tava, do jeito que é onde eu moro. Só que o engenheiro achou que não precisava. E hoje, eu já estou com uma perna que eu ganhei. Correto. Mas mesmo assim, se imagina descer uma rampa dessa. Não dá, não dá. Uma guia dessa aí, uma rampa dessa aí? Exatamente. Inclusive, hoje, não sei se você recebeu, eu mandei mais fotos pra você, sobre o acesso lá na Rua do Porto também, lá no acesso que a gente entra. Sim. Porque é um absurdo. No dia que chove, pra mim fazer fisioterapia lá, você tem que ser um artista de circo. Pra poder entrar ali e sair. Ah, Cessa, vamos lá, Maria. Lucas, a Maria vai abrir então, a Maria vai abrir pra nós, pra gente ver também essa outra foto que você mandou. Agora, eles fizeram, como tá aparecendo nas imagens, a Ana vai colocar as imagens, fizeram aí o acesso pra calçada, na acessibilidade, só que fizeram nas duas calçadas de baixo, que também não tinha, teria que ter. Eu só não entendi porque que eles fizeram virado, ficou bem pra baixo, ficou estranho, porque ela ficou na metade da calçada, só dá a imagem pra nós, ela ficou na metade da calçada pra frente, né, essa é a calçada do senhor que a gente tá vendo, aí não tem, então toda a calçada tem que ter, toda a calçada tem que ter, não tem, tá vendo, não tem. Aí eles fizeram o acesso lá do outro lado, tá vendo, a câmera vai mostrar agora, do outro lado e também não é na beira da calçada, é mais a pra baixo, é no meio de um portão estranho ali, ó. Eu não entendi o que que fizeram aí. Eu não sei se você passa de fim de semana aqui. de fim de semana vai ter carro aí. Pois é, pois é. Porque aqui é um absurdo, você sabe, por causa dos bares, aqui é um absurdo como fica de carro. Você acha que alguém vai respeitar essas rampas? Olha, já tem uma garagem ali, ó, entra a garagem, vai um pouquinho mais, para bem na faixa amarela, isso, desce mais, Ana, vai lá. Volta mais. Eu quero a faixa e quero a acessibilidade. Ô, parou, ó. Você tá vendo que sobrou um espaço ali? Ali é a garagem, quem que não vai parar o carro aí? Essa acessibilidade da calçada devia estar depois dessa faixa amarela, que é o correto, em toda esquina é assim. Eu não sei o que eles... O que eu vou usar é realmente essa faixa amarela pra entrar na calçada, porque aqui, hoje mesmo, já tinha carro parado na frente. Não adianta, não adianta. Tem que fazer as coisas corretas, como são feitas em outros lugares. Essa acessibilidade aqui, ó, essa guia rebaixada que foi feita pra cadeirante, ela tinha que estar aqui, ó, nessa ponta aqui. Mostra lá, Lucas. Ela tinha que estar aqui, ó. Tá vendo? Olha onde ela foi feita. Vai lá, Lucas. Ela foi feita aqui, ó. Aí você tem a garagem aqui do vizinho do senhor. Isso. Aqui tinha que ter o acesso. É na esquina que se faz. A gente acompanha por aí. No centro, é sempre na esquina. Então, o senhor veio... Bom, fizeram. Não é o lugar ideal, mas fizeram. Só que não fizeram na calçada dele. Solta o vídeo aí. Lá a calçada da casa mesmo, é lá em cima, ó. E lá não tem. Olha, é complicado, viu? A gente cobrou. Cobramos aqui, né, Ana? A Ana mandou um e-mail. Estou aguardando uma resposta. Que se faça aí na calçada do senhor, pra dar acesso pra quem desce a Moraes Barros pela calçada com segurança. E que dê acesso correto ali embaixo. Vai parar carro ali no final de semana. O pessoal que vem andar de jet ski, para tudo ali na rua. Exatamente. Eu sei, porque eu conheço ali o pessoal que vem nos bares, no café, para os carros ali. E essa entradinha aí que foi feita, tinha que estar na esquina, gente. Não aí, ó. Quase no meio do quarteirão. Olha onde colocaram. Não, tá errado. Não é aí que é pra fazer, gente. É, eu acho que a pessoa, acho que hoje em dia tem muita gente que é deficiente hoje. Não é porque tem deficiente visual. Tem vários tipos de deficiente. Sim. Não só a minha. Eu, graças a Deus, inclusive eu ganhei a minha perna. Que bom, que bom. Porque eu não teria condições de tê-la. Eu ganhei. Mas eu ainda estou engatinhando com ela, porque é um ser novo pra mim, né? Agora, se imagina, eu estou vendo agora, se imagina eu descer aquela rampa, eu tenho que, alguém ajudaria eu descer pra lá na rua. Pois é. E a rampa está errada também, porque ela tem que ter aquele, eu não sei se é plástico, o que que é, aquele coisa antiderrapante também. Antiderrapante, concordo, que pra não soltar a cadeira. Antiderrapante. Ó, deixa eu mostrar aqui. Eu estou com a foto do senhor também aqui. Uhum. Cadê as fotos que ele mandou? As fotos que ele mandou lá, Ana, do outro acesso. Mostra pra nós. Vamos lá. Quero ver o outro acesso que ele mandou, as fotos também. Ó, isso daí, que a gente está acompanhando, é como está o piso aí, né? Olha como é que está. É lá na Rua do Porto, né? Parque da Rua do Porto. Parque da Rua do Porto. Né? Que está ruim também, gente. Hã? É, está bem degradado, né? Está bem aí, né? Está bem cimentão batido aí, refeito algumas vezes, mas não é uma maioria correta. Então, pra ele fazer a caminhada dele, porque ele tem que fazer a caminhada também, como ele mora ali na Rua do Porto, né? Na Moraes Barros, ele vai até o Parque da Rua do Porto. Então, a acessibilidade da Rua do Porto tem que ser melhorada também, a questão do acesso aí. Olha como é que está. Mais uma reclamação aí do Bernardo, viu? Bernardo, a gente vai aguardar então a resposta. Na realidade, eu não vou fazer fisioterapia lá. Hã? Eu faço fisioterapia lá. Fisioterapia? É. E segunda, pra começar, normalmente, o lugar de deficiente tem gente parada também. É outra coisa que não tem respeito nesse país. Que não tem respeito nesse país, exatamente. Mas você vê, essa entrada, até uma pessoa de idade é capaz de cair. É, do jeito que está aqui, ó. É sim. Não só quem tem a... E o cartão postal da cidade. É, não pode estar desse jeito. Não pode estar desse jeito. Chegou a resposta pra nós aqui. Bernardo, vamos ler. A Maria vai ler a resposta. Seu Bernardo, olha, a CEMOB, ela informou que eles estão aguardando informações se há mais investimentos para as rampas. Então, essa foi a resposta. A gente agora vai aguardar se esses investimentos realmente chegarão, né, Neto? Pois é. Espero que seja feito o quanto antes. A acessibilidade na cidade é fundamental. Principalmente pro morador aí que fez o pedido e na porta da casa dele não foi feito, né? E se acha que custa quanto uma rampa? Pois é. Pois é, né? Pra fazer besteira, fazer praca, pra fazer nome de rua, pra fazer coisa... Eu gosto de você exatamente porque você é meio parecido comigo. Aham. A língua nossa é meio... Meio solta, né? Ah, mas tem que ser, né? Eu gosto de gente assim. Quando tá certo, tá certo. É lógico. E quando tá errado, tá errado. Não, tem que ser. Nós estamos aqui pra isso. Mas, você vê que fazem tanta coisa. Pra você ter uma ideia de como que tá... A coisa tá tão feia aqui. Escreveram Antônio Corrêa Barbosa, faltando... Só coerce, faltando lá, numa rua. Você vê como que... Eu não sei se foi feito, que se... E eu votei nele, infelizmente... Eu votei nele. Aham. Pra você ter uma ideia. Então, não tô falando... Porque eu tenho direito e você tem direito de tudo. Sim. Nós pagamos os políticos. Sim. Que ganham bem. E agora vamos querer que nem... Agora você tá falando que vamos ser armados. Pois é. Eles vão ser armados porque estão com medo que o povo cessa contra eles. Olha, Bernardo. É isso que tem. Eu gostaria da justificativa também, de ver como você tá falando. Justificativa por que que ele pode dar armado e o povo comum não pode. Qual que é a diferença de um político, um senador? E eu não vejo diferença. Ele foi eleito pelo povo. Tá representando o povo. Tem responsabilidade pra com o povo. Agora, até aí, tem a perigulosidade, como tem um promotor, como tem um delegado, como tem um policial militar. Eu não igualo, não. Então, eu acho que não tem nada a ver o senador dar porte de arma. Se der porte de arma pro senador e se der porte de arma pro deputado, tem que dar porte de arma pra todo mundo. Todo mundo vai ter o direito de andar armado também. Ué, qual que é a diferença? Concordo com você. A gente vai aguardar. Então, vamos acompanhar de pertinho, entrar em contato novamente com a prefeitura. A observação que o senhor falou também é válida a respeito aí do antiderrapante, que não tem ali no cimentado, não tem o antiderrapante. Precisa ter o antiderrapante também. E agora é a sinalização, né, Neto? É pintadinho de amarelo, né? Exatamente. Tudo isso a gente vai estar cobrando aí. Vamos dar a resposta aqui, tá bom, Bernardo? Deixa eu só falar uma coisa. Pois não. É, você falou que a gente não pode ter arma, né? Na realidade, quem tem arma hoje no país? Bandido. Bandido, né? E os políticos são o quê? Ô, não todos. O bandido tem arma. Pois é, pois é. Político não tem justificativa, no meu ver, não tem justificativa para andar armado. Exatamente o que você falou. Não tem. Não tem justificativa. Eles como são bandido igual, porque estão roubando o nosso dinheiro. Aí, tem que andar armado mesmo. É, eu acho que quem é a mesma... No meu ver, o bom político, ele corre o mesmo risco que um trabalhador, que um metalúrgico. Ele corre o mesmo risco. Um bom político corre o mesmo risco de ser assaltado a qualquer momento. Então, se tem para senador, tem para deputado, tem que ter para toda a população. Eu vejo assim. Eu, dessa maneira que eu compreendo. Se tem para o deputado, tem para o senador, tem que ter porte de arma para todo mundo, então. Bernardo, vamos aguardar, então, a nova resposta. A gente vai entrar em contato novamente para saber quando será feito. E a gente entra em contato com você, tá bom? Tá ok, eu agradeço muito. Obrigado, viu? Um forte abraço para você. E continue assim. Deixa comigo. Continue desse jeito, não mude. Deixa com nós aqui. Quando é para elogiar e mostrar que foi feito de bom, estamos aqui para isso. Exatamente. É justamente por isso que eu não tenho partido, viu, Bernardo? Eu não tenho partido. Eu não vou ser vereador. Eu não quero nada com política. Meu lance é comunicação. Meu lance é jornal. O programa Piracicaba agora. Então, pode ficar sossegado. O senhor sabe que tem muitos aí que ficaram preocupados. Já vieram falar para mim. Ô, você vai sair vereador? É verdade que você vai sair vereador? Ô, você não quer vir para o meu partido? Eu falei, não, não vou sair vereador. Não quero ir para partido nenhum. Eu estou aqui para melhorar a cidade que eu moro. Não é só quem é vereador e quem é prefeito que pode melhorar a cidade onde você mora. Se você pensa em fazer o bem pela sua cidade, não precisa ser nem vereador. Não é somente o vereador que pode lutar pela cidade. O cidadão comum pode lutar pela cidade. E eu estou aqui para falar isso de boca cheia. Não sou candidato a vereador, só que eu quero melhorar a minha cidade. Quando a prefeitura acerta, nós falamos aqui essa semana, a avenida ali ao lado da Exalc. Centenário. A Centenário. O trabalho que foi feito na Centenário, eu não vi prefeitura anterior fazer. Eu não vi. Eu falo isso, eu não vi. De arrancar tudo, fazer dois metros e meio para baixo, refazer tudo, eu não vi. Então, estamos lá para elogiar. Agora, quando me apresenta uma acessibilidade dessa que foi feita na calçada, no meio da calçada, fora da porta do morador, então nós estamos aqui para cobrar. Está errado. Tinha que fazer na porta dele, tinha que estar com o antiderrapante e tinha que ser na esquina para facilitar a vaga de carro e facilitar o acesso do cadeirante. Não no meio do quarteirão. O cadeirante desce ali e não pode ir para o outro lado. Ele não pode ir para o outro lado. Ele tem que atravessar e atravessa para o murão aí, desse local. Olha lá. Então, na hora que é para elogiar, eu estou aqui para falar elogiar. Olha, foi muito bem feito. Foi o caso da avenida que nós falamos agora aqui. Agora, quando faz errado, tem que melhorar, galera. Às vezes, e eu falo para você, às vezes, não está sabendo nem o prefeito, nem o secretário e nem o setor está sabendo direito. Por vezes acontece isso. Depois não era para fazer assim. Pode refazer. Quantas vezes já vi isso acontecer? Em vários lugares. Quando fica sabendo, não, foi feito errado. Foi um erro. Foi um equívoco. Vamos refazer. Então, é isso que a gente pede com toda certeza em nome do morador aí. Bernardo, um forte abraço para você. Você que é fotógrafo, mora na nossa querida Rua do Porto, aí na Moraes Barros. Está sempre acompanhando aí as festas do Divino. Seresta. Seresta. Tudo na porta de casa, então, né? É, no Divino eu trabalho. Trabalha no Divino? Esse ano e ano que vem, se Deus quiser. Com toda certeza. Com toda certeza. Nós recebemos o convite, estaremos acompanhando a festa do Divino, tanto a TV ativa, né? Também o Canal 5, o Pirescaba TV, o programa Pirescaba agora. Com o maior prazer, nós iremos acompanhar aí a festa do Divino, viu? Aí eu conto para você de quem eu ganhei. Já dá para você saber de quem eu ganhei. De quem? O quê? O quê? A perna. De quem que você ganhou? Quer falar? Pode falar. Hã? De eles próprios eu ganhei a perna. De quem? Pode falar. Pode falar. O pessoal do Divino que fez a força para dar a perna para mim. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Ficaram com dólar de mim porque eu não tinha dinheiro e deram para mim. Isso se chama solidariedade. Comunidade. Isso se chama comunidade, solidariedade. Isso se chama amizade, companheirismo. Isso se chama, sabe como é que chama isso daí? É o que a gente mais procura na humanidade. O que a gente mais procura na humanidade. Que é o laço fraterno. É isso que está faltando na humanidade. A fraternidade. É entender que somos todos irmãos. E hoje, Bernardo, eu estou estendendo com você porque a conversa está sendo muito boa. Hoje eu fui acompanhar o pessoal do Colégio Lúdico. Aliás, um abraço a todos os alunos, professores, diretores ali do Colégio Lúdico. E uma frase me tocou muito. Eles se arrecadaram o leite. Você vai ver essa matéria, vai entrar na sessão. Eles se arrecadaram alimentos, leites. E foram entregados lá dos velhinhos. E a presidente dos velhinhos falou assim. Olha, a gente tem que entender que não importa se a gente tem muito ou se a gente tem pouco. A gente tem que entender que a gente deve compartilhar o que tem. Então, isso acho que foi tão forte e tão importante na vida dessa garotada. São todos os garotos. Não importa se você tem bastante ou se você tem pouquinho. O que importa é você ter a consciência que você deve compartilhar. É o compartilhar que é importante. Então, a comunidade compartilhou com você a possibilidade de você ter um acesso melhor com o seu apoio, com a sua perna. Parabéns à comunidade divina. Nós fizemos um jantar também, há pouco tempo, para dar para o lado de Zerinha e a fralda. Ninguém sabe. Olha só. Está vendo? São atitudes. A gente não precisa falar. A gente tem que fazer. Tem que praticar. Tem que ir lá fazer. Parabéns, então, à Irmandade Divina. Parabéns ao senhor também, viu Bernardo? Morando ali na Rua Moraes Barro, está sempre atento e melhorando a nossa cidade. Um abraço para o senhor. Assim que a gente tiver a nova resposta, a gente entra em contato com o senhor novamente. Tá bom? Um abraço. Valeu. Obrigado. Obrigado. Obrigado.